O que é a direita? 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 Uma falta para a equipe do Londrina, lá pela direita. O que é a direita? 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 Pelado Olá com Bahia Bahia para Marcos Filho de Amil aqui Arnaldo Bola com Maurício Maurício tentou aqui Sobrou para o João Tirou aqui o goleiro Robson Mas já estava Já estava Impedimento Bandeira Já tinha assinalado Bora com Bahia Pegando ele para o Chicão Bola com Maneco Lá pela direita O Nildo Uma falta Não Não foi nada Segundo o juiz Não foi nada Ele levou primeiro Ele levou primeiro Lateral Para a equipe do Londrina Que vai perdendo de 1 a 0 Estamos chegando já A 22 minutos do primeiro tempo A 23 minutos do primeiro Obrigado. 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 Olha lá. Gol do Londrina. Josias. Empata. Um a um. Para cá. Gol do Londrina. Os 24 minutos. Do primeiro tempo. Um a um. Para cá. Um a um. Obrigado. 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 É bom. Carroca. Está só. Berango. ballet. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, 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 Vem, vem, vem. Rola nas mãos do Romildo na falta lá pela esquerda. Eu vou aqui para o Jogias e o Romildo, devolver para o Romildo, falta, falta cometida pelo Jamil. A falta de uma cobrança de Josias. Jogou na área, à esquerda do goleiro Joia. A equipe do Macapá é o jogador da camisa de número 11, é o João, que fez o primeiro gol do Macapá, o primeiro gol da partida. A equipe do Macapá, estamos chegando já há cinco minutos do Jogias. Segundo tempo. Tirou ali o goleiro Edu, o Amaral agora chutou para fora, o Amaral e camisa de número 23. Apenas treino de meta para a equipe do Londrina. 2x2 o jogo, o Maneco acaba de empatar a partida aos sete minutos do segundo tempo. Tudo igual. Tudo igual. Bola com a equipe do Londrina, ali o Beto tentando o jogador. Olha lá a equipe do Londrina, olha só o Maneco. Impedimento. 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 Já tinha marcado. Novamente o Maneco aparecendo por aqui. Fez agora há pouco o gol do empate da equipe do Londrina, 2x2. Uma boa jogada agora da equipe do Londrina e o jogador do Londrina estava em impedimento. 2x2 é o placar. Estamos chegando já há nove minutos do segundo tempo. Estão jogando a bola aqui com o jogador Bahia, o jogador de número 21. Saia Ronaldo. Josias em cima. O jogador Edu tirando. Saia o Bahia. bora com o jogador Chicano. Ah, sacou! A falta pela equipe do Macapá, jogou na área, goleou o Edu, 2x2 é o placar, estamos chegando já a 18 minutos do segundo tempo, entrou aí o Jorge Souza, tirou ali o jogador de campo, o João ali reclamaram, a equipe do Macapá reclamou ali um empurrão, lateral aí, uma reversão de lateral, agora o lateral é para a equipe do Macapá, está empatando em 2x2, o Macapá saiu na frente com o gol de João, depois o Chicão, o Chicão fez o segundo gol do Macapá de tênalti, 2x2, deu para cá, E aí, o cara segurando aí, ó, o juiz é muito fraco, mano, não tem ideia, né? Chicão, nós vamos com uma máscara nesse tipo de reacolado, o que é o ex-morte? 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 Vai, vai, vai! Já foi o ex-morte. Fathim amando o companheiro! Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Opa, opa! 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 Não precisa ferrar, ver! Tá bom? Meu papelão vai bater Vai carregar mais tudo Vamos, vamos! Passiva! Passiva! Onde ele é, doutor? Finalzinho do jogo, já 36 minutos do segundo tempo, 2x2, eu pra cá. Vai, Ronyildo, vem, vem, Ronyildo, chuta! Vai, Ronyildo! Chuta, Ronyildo, chuta! Isso! Gol do Londrina. Gol do Londrina. Gol do Londrina. Gol do Londrina. Foi do Perereca? Foi do Perereca que fez esse gol, foi? Contra. Foi contra, foi contra. Ah, tá, contra. Gol contra. Aí, gol contra. 3x2, desempata a partida da equipe do Londrina. Estamos chegando já a 38 minutos do segundo tempo. Acabou! 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 Oito minutos, já travou! Abre! Agora é tu, Edu! Descanto... Falta. Vai lá! Tira, tira! 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 Bora, Bé! Vem! 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 Estamos chegando já a 40 minutos do segundo tempo, está aí, final de jogo, 3x2 vence a equipe do Londrina em cima da equipe do Macapá. Macapá que começou vencendo, fez 1x0 através do jogador João, camisa número 11. E aí a equipe do Londrina conseguiu reverter o placar no finalzinho do segundo tempo. Está aí, 3x2. Aqui com o craque Perereca. Perereca, 3x2 nos acréscimos do segundo, gol da vitória. Gol do empenho, né? Obrigado, Francel, para os ouvintes aí. Parabenizar primeiro pelo trabalho. Obrigado, Perereca. Um canso de parabenizar. Primeiro pelo empenho de toda a equipe, né? Cinquentão jogar num sol doce aí, né? Apesar que eu entrei no segundo tempo, senti pra caramba, sinceramente. É que é normal, né? Não é fácil. Eu tenho o costume de estar jogando nesse momento. Mas a gente tem um diferencial na nossa equipe, que é ser guerrido até o final. E nós temos algumas individualidades, que uma a gente pode, que todo mundo é sabedor disso, que é o Ronildo, né? Ele num pra um, ele faz a diferença. Então a jogada foi toda dele, mas o resultado positivo foi para todo o grupo. Parabéns, Perereca.